oi fala galera fala meus passos para ver se precisa beleza galera faz muito tempo que ela aparece aqui ela é toda a nossa vida mas eu tô voltando de breve vou voltar a notar com tudo ea nós se inscreve no canal ativou o sininho segue no instagram a ob também já fala que o ideal vai lutar mas tamo junto ea nós família valeu tamo joa nossa que começo de final ruim